Os vereadores de Rio Preto aprovaram cinco projetos e rejeitaram um veto durante a décima sessão ordinária de 2023. Um projeto de lei teve a votação prejudicada pela ausência do autor. Confira o balanço da sessão. O veto rejeitado é o projeto de Rocine Diniz, que determina que brinquedos e aparelhos de academia ao ar livre em áreas públicas tenham acessibilidade. Do Executivo foram aprovados dois projetos de lei, o que autoriza o uso de recursos do Fundo Municipal de Saúde para custeio de ações da vigilância sanitária. E o que altera a composição do Conselho Municipal de Políticas Culturais, ampliando o número de membros para 39, divididos entre representantes do poder público, da sociedade civil e da classe artística. Foram aprovados ainda três projetos de resolução, alterando regras internas do Legislativo. Um deles altera as regras e prazos para vereadores e ex-vereadores entregarem homenagens e títulos a cidadãos. Outro regulamenta no âmbito do Legislativo a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E o terceiro projeto de resolução regulamenta as comissões técnicas da Câmara, criando a Comissão Gestora de Proteção de Dados, reformulando a Comissão de Gestores de Contratos e a Comissão de Contratação, extinguindo assim a Comissão de Licitações e a figura do pregoeiro. Já o projeto prejudicado pela ausência do autor é de Jorge Menezes, que prevê a substituição de sirenes e campainhas das escolas por toques musicais, para preservar o bem-estar de alunos com transtorno do espectro autista.